Se você inventariar bem, for bem sério aí no inventário aí da sua vida, do que foi o seu viver até aqui, isso vai se tornar muito nítido, que sempre nós estivemos funcionando com base no medo e sempre tentando superar esse medo e sempre tentando disfarçar para os outros a questão de que temos medo, então tinha até o medo do outro perceber que nós temos medo, então sempre foi isso, o medo sempre fez a base do nosso viver e foi uma vida inteira de medo e de inadequação, uma vida inteira de tentativa forçosa de adequação ao que está aí estabelecido, uma dificuldade enorme relacional e se você for olhar por baixo dessa dificuldade relacional, você vai encontrar a mesma base de medo e a gente veio tentando desde a mais tenra idade, que já começou com aquilo lá, se apanhar na rua, apanha em casa também, então desde a mais tenra idade, a gente vem tentando de várias maneiras para superar esses medos, várias práticas, nós tentamos várias e várias práticas para superar esse medo, fizemos um monte de coisa, um monte de romaria, passamos por vários sistemas de crença, várias programações, rezamos para 500 tipos de Deus, meditamos de tudo quanto é jeito, contorcionamos nosso corpo, mudamos alimentação, foi feito de tudo aí, foi uma vida inteira de esforço para conseguir superar isso e não conseguimos superar esse medo, então se essa base de medo, se ela não explodir, se ela não colapsar, ferrou, velho, porque vê, foi sempre do medo que surgiu toda a forma de impulso emotivo reativo e se alguma coisa aparentemente nos libertasse do medo na sua maior manifestação, dessa coisa a gente se tornava dependente e aí entrava um outro medo, que é o medo de perder essa coisa pela qual momentaneamente o medo não se manifestava, então vejam, o medo sempre presente, então nos parece um resultado matemático isso daí, né? Se não explodir essa base de medo que a gente veio desenvolvendo ao longo de décadas, desenvolvendo e ao mesmo tempo tentando desmontar isso daí, né? Ficar livre disso. Se isso não explodir, se essa base aí não explodir e despertar algo aí diferente no seu lugar, será sempre a mesma base de viver, porque não tem como ter algo diferente funcionando na mesma base. Esperar algo diferente funcionando na mesma base, isso sim é insanidade. E como já estava bem escrito lá no livro Azul de Alcoólicos Anônimos, né? O medo é um fio perverso e corrosivo. O tecido das nossas vidas está entremeado dele. E o medo é certamente uma barreira para a razão e o amor e, como é claro, ele potencializa invariavelmente a raiva, a presunção e a agressão e outros impulsos emotivos, reativos, escapistas e separatistas.